O que é isso? 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 Na via bem fumado com moinagas, nada de skin, só vós gangas Mesmo quando eu pico aqui nos carras, eu tiro com namibianas e langas Olhos putos tão bem de bandados, balanciagas, preta nos pés errados Vou entrar sozinho na tua banda, mas na retanga, eu tenho esbalandros Novas babes só pra essa noite, tocaste no filho, tocas no papoito Dota a bicicleta, faca mesmo pra morte, e se não for forte, vais perder o norte Ó copos escuros na minha cara, eu cego, brinco com o meu corpo ou num suego Tantas bitches a fazer em fila, mas esses niggas hoje é que eu carrego Põe no posse, eu tô com a galera, na área VIP com uma filha alheia Que me chupa num canto do boda, mas manda fudar porque ela tá na drena E eu levo na norma se ela for puta, não, não, meu mano não luta Porque eu tenho dogs que não ladram e tropas que nunca passam na recruta Meus dentes é a vaca do teu pai, tô na estrada como farai Se esta pra domingo, tô no mussulho, de segunda quinta no Dubai Isso tá que dá no asso, se é fraco, não posso, Mr. Baby brasileiro é muito nervoso Só falar que eu sou o melhor desse game, tu vai dizer que não Vai dizer que eu não levo o teu primo, tu damos e o teu irmão Vai dizer que eu não tenho dólares pra comprar uma angala no leilão Mas isso é sua ilusão, eu transpiro um milhão Só falar que eu sou o melhor desse game, tu vai dizer que não Vai dizer que eu não levo o teu primo, tu damos e o teu irmão Vai dizer que eu não tenho dólares pra comprar uma angala no leilão Mas isso é sua ilusão, eu transpiro um milhão Essas mudas todas ficam loucas, quando to na banda como as tropas Eu e o Nucho pistola na boca, não há tempo peço em madafocas Tamo a vi com garra e centrafulha mafia, os galera tamem tão na causa Não encosto nesse teu grupinho, porque esses borrachos todos me dão náusea Não complica só a minha cabeça, senão madafocas ainda levai pornos Não compare isso com os teus amiguinhos, pois esses mudinhos não passam de cornos Jota quente, beat tá em chamas, tudo do Paulo são agora é um forno Esse nigga tá me pôr com sono, se me tentas acaba aí no soro Faço hits em todos os momentos, eu não falo com esse teu negro E fica tipo que eu sou mulato, porque essas gatas dizem que eu não presto Tango feats, gravo hits, mato beats, não confundo, sou nenhum dos meus peats Nuvens x, todo black com Luis, depois com a baby e a cortina suíte Não tenta comigo home, eu sou fodido, olho o puto pausa de bandido E pedem pro nosso e canta pouco mais, só que meu brada eu nunca consigo Esses ratos todos elimino, com babacita sinal de perigo Isso é galera, meu bro, respeita porque esse sucesso tá sem merecido E aí E aí E aí E aí E aí E